Eu vou começar explicando o que é o IETS, Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade. E eu vou também dizer que o que eu vou apresentar agora é pobreza do ponto de vista da renda. E aproveita muito o painel excelente que o Roberto fez da evolução dos indicadores sociais nesse período, que o período é o mesmo. Ele trabalhou com dados censitários, de 70, quer dizer, censitários a cada 10 anos, enquanto, no meu caso, eu trabalhei com dados censitários para 70 e 80, no início do período, porque não havia alternativa de trabalhar com a PNAD. E para os anos seguintes, eu uso a PNAD ano a ano. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, como eu vou falar de renda, o pano de fundo em termos de desenvolvimento social é que pobreza é também condição de vida. esse panorama foi muito favorável. Favorável, houve melhoria, se a gente olha 70, 2011. E essa melhoria, o que acontece é que ela se deu de maneira desigual ao longo do tempo, como mostrou o Roberto muito bem. A mesma coisa acontece com a pobreza do ponto de vista da renda. E o que está por trás disso? Por trás da pobreza do ponto de vista da renda, metodologicamente, está em linhas de pobreza. Então, só para dizer que eu uso linhas de pobreza regionalizadas, são 24 diferentes para o país. Elas refletem consumo observado, isto é, elas não são arbitrárias, elas mostram que as pessoas, de fato, consomem as diferenças de estrutura de consumo por áreas no país. E, então, o que eu vou mostrar é a evolução comparável, usando parâmetros comparáveis ao longo do tempo. Vejamos aqui como é que é. Esse, ok. Então, esse período que nós temos, eu fui dividir em quatro períodos, subperíodos. Esses quatro subperíodos não correspondem a décadas exatamente. Eu procurei definir pontos de corte que fossem relevantes para o ponto de vista de pobreza da renda. Então, aquele primeiro período, de 70 a 80, ele aparece com uma linha, junta os dois pontos extremos de maneira muito regular, mas isso acontece simplesmente porque eu estou trabalhando somente com os dados dos centros de 70 e 80. É aquele período, reparem bem, eu estou partindo de uma taxa de pobreza, proporção de pobres na população total, de 70%, praticamente, de 68%. E há uma queda para 35% ao final de 10 anos. E, então, reforçando aquilo que o Roberto disse, claramente, pobreza e desenvolvimento social têm a ver com o dinamismo da economia. Quer dizer, esse é claro, é claro nos dados do Roberto, e vai ficar claro, espero para vocês, com os dados que eu vou apresentar aqui. Então, vejam, houve essa queda enorme num período que o crescimento econômico foi muito forte. A taxa média de crescimento era 8,6% ao ano médio. Houve anos com um crescimento mais fraco, o mais fraco foi por volta de 5%. Então, era um desempenho excepcional da economia, houve melhoria da renda para todos, todos ganharam em todas as regiões e todos os extratos, e todos os quintis, os quantis ao longo da distribuição de renda. E aí, o resultado foi muito bom, mas ele poderia, a rigor... Aqui vocês podem ver, por região, a queda do número de pobres, o número absoluto de pobres por região. Nós passamos de 61 milhões para 41. E isso é importante, lembrando que nesse período nós crescíamos ainda, quer dizer, era um crescimento demográfico robusto, de 2,5% ao ano. Então, é um desempenho realmente excepcional. Aí, na segunda coluna, nessa verdinha, eu ponho a repartição por região. Como esse total de pobres se reparte por região em 70, em 80, vocês podem absorver quem são os ganhadores e quem são os perdedores. Então, no caso de São Paulo e Sudeste, foram os grandes ganhadores, por causa do dinamismo da economia, centrado, que é o motor da economia no centro-sul. Quando nós olharmos na questão de extratos, urbano, rural, metropolitano, houve uma melhoria grande na área rural. E aí, por duas razões, uma migração muito grande. E porque não havia, de fato, nesse período, uma melhoria, modernização agrícola, alguma coisa, de melhorar-se o desempenho econômico. Foi, essencialmente, migração para as cidades. O segundo período é aquele período que vai de 81. Ali está 80, mas, na verdade, eu começo com 81, porque é o primeiro ano que eu tenho dado a PNAD, e vai até 93. E, de novo, uso 93 de maneira especial. O ano anterior, a estabilização, porque no ano da estabilização nós não tivemos PNAD. Então, o que a gente observa nesse ano? A taxa, se a gente olhar simplesmente os anos extremos, há uma queda drástica comparado com o desempenho do período anterior. A pobreza passa de 35% para 30%. Mas, na verdade, dadas as condições daquela década, chamada década perdida e mais um pouquinho, foi um resultado até bom. Foi facilitado pelo fato da taxa de crescimento populacional ter reduzido. Mas foi um período com muitas oscilações de ano a ano. E vocês notam uma oscilação grande ali, que é justamente a estabilização econômica, o plano real, desculpe, o plano cruzado. O plano cruzado, quer dizer, dá uma parada na inflação, o que torna evidente o papel nefasto que a inflação tinha sobre a taxa de pobreza, corroendo a renda, principalmente dos mais pobres. Vocês veem que, então, esse período que tem muita oscilação para mais e para menos, é aquele período de stop and go. E o resultado poderia ser pior, realmente, a componente demográfica ajudou e a taxa de pobreza caiu. O período seguinte, eu acho que eu também tenho o número dos pobres aqui, agora se reparem que aqui o número dos pobres aumenta. Quer dizer, a taxa de pobreza cai, mas o número de pobreza, porque ainda a taxa de crescimento demográfica é elevada. E aí, a repartição regional, o que acontece? Nesse período, regiões mais atrasadas, como o Nordeste, se beneficiam, porque são os motores da economia, Centro-Sul, São Paulo, Sudeste, que está incluído São Paulo, que são mais afetados pela crise econômica daqueles anos. Em relação ao número de pobres para o extrato, um pequeno aumento, naturalmente, é o mesmo que nós já vimos, e a redução importante da pobreza rural também. E aqui já há um agravamento claro da questão metropolitana. Quer dizer, a melhoria do rural aqui já é melhoria do rural, com uma estabilização da população, e efeito de modernização, enquanto há empobrecimento claro da área metropolitana, por função das crises sucessivas. O terceiro período, então, é o período que vai da estabilização econômica até 2003. Da estabilização econômica, como eu disse, porque em 1994 a gente não tem a PNAD, então, aquele primeiro período de queda importante ali, na verdade, é a queda que se dá no período, é efeito da estabilização. A estabilização parando com a inflação, e diferentemente do que aconteceu no plano cruzado. No plano cruzado, houve aquela queda, e depois volta aos níveis relacionais anteriores e piores. Nesse caso, não. Houve o plano real, e nós, de fato, conseguimos controlar a inflação. Então, houve uma queda inicial, por diversas razões, que aqui seria possível tratar, mas com a parada, houve ganhos importantes na base de distribuição, que causou aquela queda da pobreza. E depois, para o resto do período, nós temos diversas crises externas que afetaram o Brasil, há problemas da desvaluação cambial de 1999, há o problema do apagão de 2001, diversas coisas, e finalmente, culminando com 2003, uma crise, enfim, de expectativas políticas, que foi nefasta. Então, quando a gente olha o período, houve uma queda, mas a queda foi essencialmente no início, em função da estabilização. Depois, é um patamar mais ou menos contínuo. Mas algumas coisas aconteceram aí, que vale a pena mencionar. A primeira é que essa queda da pobreza ocorreu apesar de uma situação muito ruim no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, nesse período, o rendimento médio do trabalho, que é aquela linha branca ali, o rendimento médio do trabalho caiu, a criação de postos de trabalho foi fraca. E o que a gente pode observar é que houve de novidade importante no mercado de trabalho era a criação, a política de valorização do salário mínimo, que teve efeito e permitiu que as classes de renda mais baixas, que os trabalhadores não perdessem. Então, se vocês reparem ali, aquele décimo de 10 a 30, que é a linha amarelinha, não perdeu muito. Quer dizer, mais ou menos ficou, por uma boa parte do período, ficou estável. Outra novidade desse período é o início da queda da desigualdade de renda. Isso é efeito do salário mínimo, é efeito de novos programas de transferência de renda, que tomam impulso a partir de 1996. Não pesa muito aqueles novos, mas já é o início, principalmente por causa do efeito do salário mínimo, sobre previdência e assistência social. Quer dizer, o salário mínimo tem efeito tanto no mercado do trabalho, como, na medida que ele foi sancionado para o mercado de trabalho, como tem efeito também sobre previdência e assistência social. Então, a partir de 1997, nós temos uma queda da desigualdade de renda, que foi fundamental para aumentar o impacto da redução da pobreza. Quer dizer, ele contribuiu de maneira importante para reduzir a pobreza. Aí, um quadro simplesmente para mostrar o tamanho dos novos programas que existiam no final desse período e que ainda não eram, não afetavam, principalmente os novos, que têm um valor muito pequeno, eles ainda não tinham um efeito grande sobre pobreza. Eles melhoravam a renda dos povos, mas não eram necessariamente suficientes para passar a linha de pobreza. Então, não tem impacto importante. Mas é um marco, porque, a partir daí, eles vão se expandir muito. E, finalmente, o quarto período, que é o período de 2003, quer dizer, 2003, 2004, 2011, é o período mais recente, a gente tem algo parecido com o que a gente teve lá no início, só com outras componentes. O crescimento da economia retoma, o mercado de trabalho retoma, crescimento grande da ocupação e aumento do rendimento médio do trabalho. Olhem só, é aquele mesmo gráfico que eu mostrei, que está em duas partes. Então, a gente vê claramente ali, como 2003, aí está em índice, é como se fosse 100. Vejam a linha branca, quer dizer, o rendimento médio do trabalho aumenta, e aumenta para todos, mas aumenta o rendimento médio muito mais na base da distribuição de renda. Daí, o impacto grande em redução de pobreza que ocorre a partir de 2003. Aqui, também, é o outro componente que contribui para a melhoria, a redução de pobreza, nesse período. O aumento das transferências, quer dizer, aumenta-se a clientela e aumenta-se o valor transferido, tanto do programa antigo, que é o BPC, o GLOWAS, como do Bolsa Família, quer dizer, que unificou os programas antecedentes. aqui, eu coloco um quadro para ter uma ideia da proporção de pobres por região, a melhoria que ocorreu. Vocês observem como está se dando. A questão aí inclui o norte inteiro. Então, chama atenção para a situação difícil do norte, que o norte é uma situação que quase, vamos dizer, substitui o nordeste, se não fosse por questão de tamanho da população pobre. Empobrecimento do norte, é claro, e tem muito a ver também com a incorporação do norte rural, que até 2003 a gente não tinha na PNAD. E eu queria falar, então, para terminar rapidamente, sobre o período como um todo. O que a gente pode observar é que houve uma queda, sim, certamente, se a gente passa de 70% para 10% no final, foi uma queda importante, mas com muitos acidentes e determinantes de tipo diverso. E aí, esse quadro mostra a convergência entre o urbano e o rural metropolitano. De fato, uma coisa que marcou todo o período foi a diminuição da pobreza rural. Quer dizer, já nos anos 80, o rural deixou de ser o locus da pobreza brasileira. Aquela ideia do Jeca Tatu, do atraso rural, para ter índices de pobreza muito parecidos com o que a gente tem no metropolitano urbano. E, ao contrário, o metropolitano deixou de ser um oásis, um paraíso, um lugar promissor e é um lugar onde tem pobreza importante. Aqui, a pobreza por extrato, por participação, quer dizer, quanto por cento aí? A gente vê claramente o verdinho, que é a queda da pobreza rural e o aumento compensatório da pobreza urbana e metropolitana, como percentual do total de pobres no país. E, finalmente, essa aí é para colocar a repartição dos pobres a repartição dos pobres e comparar com a repartição da população. Reparem bem, eu mostro a situação em 81 e 2011. Em 81, reparem o último conjunto da região centro-oeste, que eu diria que é a situação de equilíbrio, quando a proporção de participação daquela região na pobreza é a mesma participação da população. Então, o centro-oeste estaria em equilíbrio em 81. E aí, é claro, o desequilíbrio enorme no Nordeste, um desequilíbrio no Norte, mas pouco importante, no nível nacional, a vantagem relativa do Sudeste, coisas assim. E olhem abaixo, por favor, o 2011, o que acontece. Quer dizer, claramente, uma situação muito mais favorável no centro-oeste, que é a história de sucesso, e uma melhoria no Nordeste, que continua ainda a ter muita importância, porque a população é importante, e o empobrecimento, claro, do Norte. E finalmente, esse para completar e terminar, é o seguinte, eu falei de pobreza até agora, e nós não falamos de pobreza extrema. Pobreza, naquela linha de pobreza que eu falo, que usa como parâmetro para definir quem é pobre e quem não é pobre, leva em conta todos os consumos, quer dizer, todas as necessidades de consumo, alimentação, vestuário, transporte, habitação, etc. E quando a gente fala pobreza extrema, o que está por trás é simplesmente o valor necessário para a aquisição de uma cesta básica alimentar. então aqui eu coloco as duas curvas só para vocês terem uma ideia de qual foi a evolução da pobreza extrema. Então, a pobreza extrema, ela cai, ela é menos acidentada do que a pobreza total, mas a gente vê que nesse período final ela chega a um patamar de resistência por volta de 5% da população e a da pobreza está por volta de 10% e está com uma carinha ainda boa de que vai ter espaço para cair. Então, isso é para dizer que toda essa ênfase que o governo está dando em pobreza extrema tem muito a ver com essa estabilização de 5%. 5% é um índice baixo. Eu acho muito difícil descer muito mais, mas de qualquer maneira, em termos de política de governo, do ponto de vista estritamente da renda, o governo está fazendo o que é correto. Ele liberou, em vez do Bolsa Família, de ter aquele limite de 3 crianças por família, foi liberado para não importar quantas crianças, porque se percebeu, inclusive, que não tem nenhum efeito de estimular a natalidade, alguma coisa desse tipo, como se costumava dizer. Também, num segundo momento, decidiu completar o que a gente chama hiato da renda, que é a distância entre a renda dos pobres e o que seria o nível de renda dado pela linha de extrema pobreza. Então, a ideia de completar, não dar benefícios fixos, mas ter um benefício variável que eleva todas as famílias ao nível da pobreza extrema. Então, do ponto de vista da renda, o governo está podendo fazer essas iniciativas que são extremamente corretas. Renda e transferência de renda resolvem o problema imediato, dá um conforto, dá uma previsibilidade para as famílias. Resolve o problema da pobreza no sentido estrutural? Não. E aí, é educação mesmo, é o consenso da mesa, é a educação que tem que melhorar para que os filhos das famílias que são pobres, que dependem hoje muito da transferência de renda, possam dar o pulo do gato. Muito obrigada.